Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Vagão O que é isso aqui? Olha, tem uns cortes aqui Achei que era botão, falei, caraca, que parede cheio de botão é essa? Eu ganhei um corte Vai começar, hein, Cris 3, 2, 1 Ok, começou, vou matar todo mundo agora Todo mundo Ok, Cris, vem cá morrer pra mim Tô indo Matei um já, first kill, second kill Terceiro kill Olha, terceiro kill Não, quase que eu fiz 4 kills Matei um, comecei Pum, mata, mais um Ah, velho, o cara virou rápido demais Já virou tirando, que vagabundo Matei mais outro Quero mesmo Matei outro Quero mesmo também? Quero, quero outro Pum Ah, velho, eu odeio quando os caras atiram E eu ainda não tô no lugar Mas acerto mesmo assim Caraca, ó, eu tô em primeirão, hein Caraca Toma, me vinguei Ai, eu tô em terceiro Mas eu tô ruim Eu tô mal hoje Ai O que que foi? Me matou Eu não sei, Cris Mentira Mas deu de frente ali Bateu de frente Bateu de frente É tiro, porrada e bomba Pronto Toma Ai, meu Deus Porra, morreu Nossa Toma O que que é isso? Double kill Quem que tem uma música, Cris, que fala isso? Ai Não, não sou eu Não sou eu Acho que é a Valesca, né, que canta, né Valesca é total amizuda Sim, é total amizuda, isso É assim mesmo Até a busca lá é Beijo no ombro, as inimiga passarem longe Toma, tia Vagabum matando de novo Vai, mexeu com total Me atira porrada de bola E aí, moleque, cadê? Volta aqui Volta aqui, cabeçudo Toma, tia Catou, você não vale Olha só Tá empatado Tá empatado Cris e Jean Brisa aqui Aparece alguém pra me matar, por favor Caraca, velho Eu fiz uma Ah, mentira, velho O mapa me jogou mal longe Não tem ninguém aqui Ah, velho Eu matei o de cima Mas o de baixo me matou Assim não dá Assim não dá Toma 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 Eu pulei em cima do Cris Ele morreu Ai, já É, moleque Toma, tira Toma, cara Ah, não, velho, assim não dá Não Ah, velho, eu odeio isso Eu odeio quando eu erro muito tiro Ah, eu odeio quando o cara tá lá em cima e ele acerta embaixo Eu tô esquiando nessa porra aí de gelo Pô, é que é esqui Ai, meu Deus Caraca, mais um Caraca, tá aí empatado, velho O negócio tá sinistro, matei o Cris Matei o cara, não matei, o cara O Cris tava querendo matar, matou Matei, matei o cara, eu tô um atrás do gelo Matei o Cris, nossa senhora Caraca, velho, que épica essa partida, hein, Cris Caraca, Cris, que adrenalina, hein O que você tá fazendo com essa cama aí na mão? Mexa com isso não, Cris, perigoso Não vai isso não Não, deixa eu te contar Uma vez A gente tava preparando pra gravar O Cris falou, uma cama aqui, deixa eu tirar um cochilo Ele clicou, velho, mas olha lá A cama é pra voltar pro lobby A cama não ficou no chão Não ficou no chão, né, Cris? Nossa, o mapa é muito grande, hein Ah, cadê? Tem que achar alguém logo Esse mapa aqui eu não me ajudei não, hein Opa, eu tô vendo os nomes aqui, hein Toma, quem mandou atirar e errar? Ah, meu Deus Cheguei, mas eu tô Pum, errei também Caraca Ah, isso, agora deu a mesma Quem mandou atirar e errar Matei um aqui já First kill minha Opa Second kill minha Ai, Cris Tô, vagabundo Matou Matou Volta aqui, Cris Como volta aqui? Opa, o Estivão ali Me viu? Opa, caraca, velho Tem um cara que pulou em cima de mim Que dia foi isso? Opa, vagabundo Caraca, velho Eu matei sem querer aqui Caraca Nossa senhora A Cris aqui é o ninho, velho Que é o melhor lugar Não tem o Estivão aqui, né Melhor não Porque vem gente atrás Não deu certo, não Meu Deus, meu Deus Vem cá, vagabundo Não Toma Para de correr ator Para de andar em zigue-zague, capeta Isso Caraca, velho Toma É o ninho das abelhas aqui, moleque O ninho das abelhas Como que eu tô matando tanto, Jean? Eu tô na frente ainda Pô, eu tô matando Tá caraca também, velho Certo? Essa partida já tá muito bolado hoje Pô, velho Olha isso Caraca, velho Eu tô matando um por segundo Dois em uma pancada só Caraca Puf Meu Deus Ah, matado Você acabou com o meu killing spree Olha lá Caraca, tá com 20 já Mentira, velho Caraca, velho Isso é porque eu tô com um negócio vanila aqui Não Vagabundo Só o Chris que me consegue matar Esse vagabundo Caraca, cadê? Vem cá, vagabundo Pode correr Isso Ah, velho Você não dá Ok, mais três mortes Mais três, mais três Vem cá, vagabundo Bande à toa Por favor, cadê vocês, cara? Apareçam Ah, me mataram Não, já foi pra ganhar Nossa senhora Ok, ah Eu fui no ninho da Negócio Ok, mais uma morte Mais uma só Só mais uma Só mais uma Começa aqui Caraca, velho Olha lá Eu em primeiro Eu em segundo Caraca, o Chris quase me construí Focapudo O shit hoje, cara Ha, ha, ha Ah